Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, eu começo meus comentários de mercado hoje dizendo que tivemos o sétimo pregão dos últimos nove em alta aqui na B3, a nova denominação da Bovespa e muitas informações ocorrendo ao longo do dia. O Banco Central divulgou o menor déficit em conta corrente desde o ano de 2009, o governo também anunciou a liberação de 16 bilhões de recursos do PIS-PASEP, absorvendo cerca de 8 milhões de trabalhadores mais ou menos no molde do FGTS que terminou há pouco tempo. Tivemos reunião do programa de parcerias de investimento, o governo aparentemente limpou as gavetas e soltou 57 projetos a serem desenvolvidos ao longo de 2017 2018, envolvendo venda de aeroportos, alienação de ativos, terminais portuários, ferrovias, até a Casa da Moeda entrou nessa nessa dança e isso deve acontecer nos próximos meses e o governo leva a fé que isso vai arrecadar uma boa parcela de recursos. O BNDE também anunciou um novo programa para financiamento rápido de pequenas e médias empresas, o BNDES Giro e no lado político tivemos a divulgação da TLP, foi aprovada na comissão, agora segue para o plenário da Câmara para votação, que pode inclusive acontecer hoje e depois para o Senado e ela precisa ser votada até o dia 6 de setembro quando caduca. Ainda tivemos na área política a aprovação do fim das coligações partidárias em eleições e também a cláusula de barreira e isso para vigorar a partir de 2022, mas pode ser inclusive antecipada. Nos Estados Unidos muita preocupação com a paralisação do governo de Donald Trump, Trump falando sobre armar o país para preservar o povo americano e o presidente da Câmara querendo voltar o programa de tributação. Resultado disso, Bovespa, mais um dia de alta de 0,67%, o dólar por aqui cotado a 3,14, uma queda de 0,97, taxa de juros em queda no mercado local. Mas eu volto comentando o mercado amanhã novamente. Até lá. Band News FM, Rio de Janeiro. Em 20 minutos, tudo pode mudar.